Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, Cris, vai ter que carregar aí, hein? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Rapaz, o Duque parece um jantelador. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, cara? Eu saí! Aqui, o cara aqui! Tem um cara aqui gigante! Eu consegui sair! Partiu. Ah, tá, vai. Ah, tem que sair mesmo. Tem que sair, galera. E se eu acertar esse de você, Duque? Será que você voa longe? Quem? Faz que não, caramba! Mate no ar! Ah, moleque! Que loucura, gente! Tem uma pistola ali, gente. Ó o Arnold aqui, mano. Quem tirou no Arnold? Ninguém. Arnold tá aqui ainda. Caraca, que loucura isso aqui. Esse serviço aqui é muito louco, velho. Que loucura. Agora o Bigfoot junto ali. Ai, meu Deus do céu! Uhul! Ô, Carleão, ô, Carleão, rala a peça aí. Vai, galera! Tá pra bala, doidão. Que gay, velho. Tá pra bala, doidão. Vamos correr, vamos correr. Ó, tem um Bigfoot. Ah, velho! Que cusco, velho! Bonequinho de coisa? Tem turbo esse carro aí, mano? Tem? Tá doidão. Ó, pular e tudo. Rapaz, esse carro aí é o que? Esse carro aí? Não interessa pra você, palhaço. Olha o Isaac na frente do moleque. Caralho, Duque, moleque. Caraca, mano. Tem um leão da montanha aqui. Que diabelíssimo, mano. Que onda é essa, meu irmão? Vai embora, moleque. Vai embora, moleque. Tô fazendo a tampa. Tô fazendo a tampa aqui, senhor. Ah, vai. Ah, vai. É mesmo? Eu vou cair! O que é isso, cara? Ah, é os jogos. Meu irmão, na moral. Vai ver uma internet boa pra você, miséria. Vai. Vai ver uma internet boa pra você. Vai. Ele vai soltar nisso. Pô, mano. O cara passou lá na frente. Do nada eu tô caindo. Vai, moleque. Vai que é contigo. Eu confio com você. Eu sempre acredito em você. Caraca, mano. Que bicho bugado, velho. Eu quero saber quem foi que matou o Arno. Não sei. Você vai acreditar em você? Ah, droga. Que isso, velho. Que bugado. O jogo também? Nem eu não sei, velho. Agora já era, mano. Agora já era. Eita, filho. Eita, porra. Olha o chapéu dele. Olha o chapéu aqui. Nossa, eu mesmo assim. Olha o chapéu dele. Olha o chapéu do cara, mano. Eita, velho. Que que a gente... Poxa, agora eu sou o bicho solto aqui. Uh! 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 Vamos embora, vamos embora, atrizada. Vamos embora, atrizada. Vamos embora, atrizada. Vamos embora. Cara, esse carro é muito louco, velho. Esse carro não tem como controlar ele, não. Bem louco. É o X. Sai que é sua, taparei! Me derrubaram aqui, ó. Caraca, que mitada, mano. Eu levei, foi uns dois, não foi, não? Nossa, velho. Eu levei, foi uns dois, é que os jogos aqui, ó. Um não sair daqui, legal. Aqui, ó. E aí, Caléo? Nossa senhora! Rapaz, eu levei, mano. Os jogos também estão aqui embaixo, ó. Nossa! A patrocaria ali, mano. Ah, não, Caléo Hack. Caraca, abrigado. Caléo Hack tá bugado, Caléo Hack tá bugado. Não, você bateu no bagulho, velho. Ó, Bigfoot! Sai, Bigfoot! Ó, aquele último lá. Em três, dois, um. Vai cair! Toma! Ah, velho. Caraca, mano. Eu vim lá de trás, velho. Lá de trás. Ah, não. Caiu. Nossa! Ele caiu. Caiu. Sai que é sua! Agora foi, agora foi. Boa, molecada! Saco de batata! Eu vi, eu vi. Eliminates! Eliminates! É um saco de batata, eu jogo, rapaz. Quem é saco de batata, eu dou. Exatamente, por isso que eu eliminei ele. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? E no lugar da barriga do lápis, colocaram o buraco negro, senhor. Você se lembra disso? Eu lembro, do umbigão, né? Do umbigão? Umbigão. Convida aí, TG. O buraco negro, né? Valeu. Olha os caras, olha os caras, olha os caras, olha os caras vindo, olha os caras vindo que nem doido. Olha os caras vindo, olha os caras vindo que nem doido. Olha os caras vindo que nem doido. Olha os caras vindo que nem doido. É difícil pra vocês aqui, mano. Eita, mano, olha os bigfoot aqui. Tá, porra! Cara, eu teria que sentar lá na frente. Ah, eu sou burro! Isso aí que você disse é tudo burrice. Mano, esses serviços assim, eu saio correndo que nem louco, mano. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Rapaz! Eu sou louco. Eu sou louco. Canavial. Busca, mano. É que relaxa. Caviar, mano? Canavial. Todo dia, como caviar, cara? Cavial? Canavial? Cavial. Canavial? Ah, eu não vi, velho. Caraca, tá muito rápido, bicho. Ai, mano. Pô, na BGS eu vou levar um quilo de caviar pra nós dois. Canavial? Ah, não. Ah, não. Que isso, velho? Que isso? 23 mil, o bagulho você vai levar. Rapaz, eu dei uma roladinha. Você vai sentar na cabeça. Uma grama é 20 mil, eu vou levar um quilo. De canavial? Eu acho que esse cara aqui... Canavial? Vai levar um quilo de canavial? Mano, eu tirei nele lá. Ô, mas tenho vontade mesmo de experimentar caviar. Ego é caro mesmo, velho. Tô sabendo que é ruim pra caramba. Caraca, cara, isso é ruim. É o carro que faz a gente cair. Rui, será que é ruim? É ruim? É ruim? Caraca, caraca. Não, não. Muita gente fala que é ruim pra caramba. É tudo modinha. É só por causa do teu valor. Você sabe o que é caviar. Nunca viu nem comer, tá? Olha o macaco aí no celular. Cara, o que é isso, velho? Fica aí dentro, Lucão. Ai, pera. Eita, o que é isso? Onde é isso? O porco levantou as mãos, você viu? Não. Ô, coelho, o cachorro é inimigo. O cachorro é inimigo, mata o cachorro. Cachorro! Ah! Ah! Você viu que matou coelho? Epo, isso aqui, caviar, isso aqui, você come na torrada só? Na torradinha, na torradinha, na torradinha. Tem queijo. Você faz igual patezinho, tá ligado? Mas é só uma colherzinha de leve. Moreca. Tem goiabada, você come na goiabada. Queijo, até profissa, velho. Goiabada. Como é que... Eu come na torrada. Cara, como é que o caboclo vai comer um bagulho de sete mil, oito mil pau e vai meter numa torrada que não custou nem esse custo de pau? Não, pô, mas tem uma pessoa pobre que come pra comer com um bagulho de pobre, tá ligado? Não, caramba. Come na torrada mesmo, os ricão. O cara que é pobre... Aí, tô falando que ele levantou o braço? Essa, essa perde esse porco, ele levanta o braço. O cara que é pobre... Não, mano, meu Deus, o cara tá parado ali dentro da caixa, sem a cabeça de âncer. Ah, não. Aê, porra! Caralho! Ah, não. Dá uma, dá uma. Ó, tá no jogo é pausar, caralho. Tá no jogo é pausar, né? Ah, é, né? Ó o macaco, ó o macaco. Olha o César. Isso, derrubou, derrubou o César. Cê vai sentar na cabeça. Cê vai sentar na cabeça. Frases do César, quem lembra? Quem lembra da frase do César? César! Não! Nossa, velho! Que abonia! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vai roubar não, miséria. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Você sabe o que é caviar. Pega mais arma, velho. Pega mais arma, velho. Isso aí, atira esse carro aí. Ele voa. Vai descobrir. Atira e voa. Boa, Alice. Boa. Eita, caramba. É mais fácil, velho. Caraca, olha lá, matou. Tchau. Olha o vídeo que eu mandei. Caralho. Tchau. 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 Nossa senhora, velho. Rapaz, foi tudo. Ficou frio. Vai comer. Esse cara é louco, velho. Vou fazer de novo, hein. Vou fazer de novo, hein. Ah, tá. Sai que é sua, tá pare... Tá bom. Fui aqui dentro. Ei. Nossa, que isso? Vou descer, entendi. Nossa, velho. Aquele de camisa de regata ali. Quase que arranquei a cabeça dele aqui, velho. Nunca tava aqui. Nem viu no cão, mano. Você escutou fala que eu ia descer, Carlinhos? Eu escutei. Por isso que eu olhei e falei... What the fuck? Errou! Buche funcionou só depois. Eu vou descer! Ah, o Kaleohawk é muito puro, velho. Eu ia descer, doido. Mesmo cão. Mataram pra cá. É aquele ali que é o Kaleohawk? Ah, não. Mamute. Aquele... Ai! É um jogo, velho. É um jogo. Tomou na jabiraca. Eu não acertei ninguém nessa tacada? Eu acertei a ideia do Grau e ele se matou ainda. Ah, vai. É mesmo? Olha o Bigfoot ali, ó. Eu tenho um Bigfoot no meu nome, Fred. Ah! Nossa, TG. Nossa, que amassada foi essa? Não morreu? TG ficou largado. Que isso? O cara não morreu! O cara não morreu! Toma! Agora morreu. Velho, como que o TG não morreu, meu parceiro? Eu dei uma pancada com tudo nele. Deu pancada com o quê? Eu dei uma pancada com tudo, mano. Aí fui ver se você tava lá em cima ainda. Eu tô vendo até aqui na live agora aqui, ó. 3 gramas. Olha isso aí. Eu não sei se isso aqui é a corrida do caviar, do macaco, do... Pro título, pro título. Meu título? Eu tô indo ouvindo. Bota aí. TJ... TJ cantou a música do caviar. Descobrimos o preço do caviar. Ô, ô, Lucão! Sua voz tá estourando. Hum... Oh, eu aa! E assim ficou pronto.